Olá gente, bom dia, boa tarde, espero que vocês vão ver esse vídeo, vim aqui para trazer uma atualizaçãozinha do nosso canario, dizer para vocês que hoje está nascendo um filhote de duas canarias, por incrível que pareça, estão nascendo todos no mesmo dia, estou muito feliz. Um nasceu dois, outro nasceu mais dois, só que teve um de outra canara, vou mostrar para vocês aqui, dessa canara aqui, que vocês estão vendo, nasceu um bem cedo, aí eu peguei, coloquei nessa do canto aqui, nessa aqui, vou mostrar para vocês, nessa. E agora, há poucos minutos, peguei um fragante, outro canarinho dela nascendo, então, ela está com dois dela, mais um da outra, faz três. E essa daqui, que vocês estão vendo aqui, essa daqui tem, acabou de nascer o outro agora, né, estou feliz. Forte abraço para vocês, amanhã trago mais informações e vou gravar eles, mostrar eles para vocês, tá bom? Forte abraço, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, comente, show de bola, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, um grande abraço.